Eita, tá, não tô ouvindo vocês, tá, porque tá alto aqui o som, então tá aumentando. Olha, parece uma favela, eu acho que é uma favela. Eita, bagagem! Ai, você pega as nocas musicais, é igual a da Ariana. Pra dar xp. É assim, ó. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Eita, uma louca canta a vida e conta as notas. Zica brilha e foca. Espantos filha das intrigas desses pipoca. Aí se arruma, sorri e acostuma. Ganha grana só pra mostrar que grana. Nenhuma é pela arte, não pelos prêmios. Pisa na high society, faz sua parte, vem. Mantenha raiz, tipo gêmeo. Nós quer carrão e mansão, João. Por que não tá bem patrão de avião, João? Por que não quer opção? Quer salmão, João? Por que não ser feliz? Diz aí, por que não? Se no choro foi nós também, por Deus. Padre, hoje é esfriando a cabeça. Aquecendo as nave, com a mente fétil. A mil, tipo um projétil. É tio, mete o louco que estouro. Pra nós é fogo e as gola. Bola de listra, sinistra. As lupa preta, vrá! E os cordão à vista. Me deixa claro que eu sou escuro. Tesouro raro, num jogo duro. Mas tô em campo, campo. E os velhos me tremem mais. Fica o tecnobrega, da gavi amarã. Sua orgulho preto, sorriso afronta. Mas não é melhor, nem pior. E nem da sua conta. Pois é, seu vinho só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo pode ver. O mundo todo pode ver. Onde pisar. Mas sempre vai seguir. Ei! A boa noite diz. Os velhos só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo pode ver. Vai se que tiver. Onde pisar. Mas sempre vai seguir. Ó, 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 ó. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha! Ela joga no futebol! Gente! Que bonitinho! Vamos voltar ao início. Não escolhe fazer rap não. Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tuzão. Uns rima por ter talento. Eu rima porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz que nunca foi ouvido. Uns esquecidos lembram de mim. 吹 Não se deve usar ele nunca. Ai meu Deus. Não se deve. Mais senão é muito fuma que Petersen ele recebe. Não tem tempo. Mas o Oscar no final. Entendido sequ Franklin. Certo. Clean it upGM! Mas o senhor tem minutia foi pinc Ryla. Curando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer o humilde virar rei Entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabacos vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas em terra Pra tirar medalha dos canárias sem aura boa E triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Mas quer mulher, quer um dia também Quer ver nossos neguinhos lá vivendo bem Só quer ir pra mim, a luta vai além Quem pensar com ninguém, tio, vai morrer sem Não pode ser mais que alguém, não Só sair da lama, os que caiu foi porque confundiu Respeito e fama, na minha cabeça Não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem derra menos Eu fiz meu próprio caminho, o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame Então é bom ficar ingênuo, viu Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, sé pela glória Uso meu tronco, irmão Volta-se, eu quero nós Volta-se, eu quero nós Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, sé pela glória Uso meu tronco, entendeu Volta-se, eu quero nós Voltamos de nós, brigamos por nós Eita, não! Eu tinha mais coisinhas pra pegar, gente Gente... Quente, 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 a chave, quente, esse moleque arrastaram, causaram, derrubaram a moto, bateram nos carros, treitaram com as tia, sarparam e festa é festa, fica na paz, tem mano que bebe demais, uns que é ser mais homem que o outro termina, bem baixo do jornal das meninas dançando e tudo nada no estado, ficou tipo um rinho de galo, uma pá de ganso, uma burra quebrada, só ratos filha pisando no carro, irmão é osso, não tô aqui de advogado, se trombou o irmão no apetite é o seguinte, aceda, é embaçado e então merece um sumário truco, uma pá de filha da p... tinha que ser de exemplo mesmo, os picos pensam na conduta, então qual vai ser, fala pra mim, coba pesado os moleque assim, a mesma história de sempre com a gente, parece que isso nunca vai ter vindo, quebrada é quebrada, vários combates, irmão, cada um faz sua parte, vou falar pro cê, eles tem que aprender, tem mano o que, não tá pra debate, então, tá na razão mano, pega a visão que eu tô te passando, e com a parte dessa história não era só nós que tava assim, tão É, 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 é. É, é, é. É, é, é. 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 É. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. 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 É, é. 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 É.